Olá, bom dia. Governo de transição. Grupos técnicos entregam primeiros relatórios de trabalho. 8,3%. Taxa de desemprego é a menor desde 2014. Desmatamento na Amazônia Legal cai entre agosto de 2021 e julho deste ano. E hoje é o dia mundial de luta contra a AIDS. Data para combater o preconceito e conscientizar a população. Quinta-feira, 1º de dezembro, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Lula tratou da proposta de emenda à Constituição que retira o programa de transferência de renda do teto de gastos durante quatro anos a partir de 2023. A proposta tramita no Senado. E também em Brasília, os grupos técnicos de cidades e meio ambiente cumpriram a agenda. Os primeiros relatórios de diagnóstico da transição foram entregues. No grupo técnico de cidades, o diagnóstico aponta para a necessidade de aprovação da PEC da transição, para que obras não sejam interrompidas em janeiro. Um segundo relatório será entregue em dezembro. O segundo relatório vai propor as medidas emergenciais para os primeiros 100 dias de governo e o que pode ser feito a partir da diretriz apresentada para o presidente Lula. Aí nós vamos ter uma clareza maior de proposta orçamentária. Em coletiva, a equipe de meio ambiente adiantou alguns dos pontos do primeiro relatório de diagnóstico, que será entregue ao presidente eleito ainda nesta semana. A ex-ministra do meio ambiente, Marina Silva, que faz parte do grupo, defendeu o cumprimento de metas para a redução do desmatamento com investimento em produção agrícola sustentável. Para isso é recuperar de forma atualizada o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia com seus eixos estratégicos. Combate às atividades ilegais, ordenamento territorial e fundiário e apoio e investimento nas atividades produtivas sustentáveis. Aloysio Mercadante, que coordena os grupos técnicos, reiterou a importância da aprovação da PEC da transição, que prevê a retirada do programa de transferência de renda da regra do teto de gastos por quatro anos a partir de 2023. Ela assegura recursos extra-teto que são indispensáveis para manter serviços sociais básicos e para recompor minimamente a capacidade do Estado de poder atuar. A taxa de desemprego no país chegou a 8,3% no trimestre, encerrado em outubro, segundo o IBGE. É o menor índice para o período desde 2014. Depois de anos no mercado informal, Sinara conseguiu um emprego com carteira assinada. Quando eu trabalhava informal, eu ganhava menos que um salário mínimo. Não recebia vale-transporte, alimentação, aí tem tudo agora. Agora todos os meus direitos, até direitos que eu nem sabia que eu tinha, eu recebo. A Sinara faz parte de um grupo que cresceu no país, o de pessoas empregadas com carteira assinada. Esse total chegou a 36 milhões no trimestre encerrado em outubro, um aumento de 2,3% em relação ao anterior, que foi de maio a julho, e de mais de 8% na comparação com o mesmo período do ano passado. A pesquisa também mostrou que a população ocupada foi recorde, 99 milhões de pessoas, alta de 1% em relação ao trimestre passado. Os últimos 12 meses geramos mais de 2 milhões de empregos, o que significa que a economia está reativando num ritmo bastante forte, gerando ocupações, gerando empregos. E o que é interessante, o que é importante, houve um crescimento forte dos empregos formais, as pessoas com carteira assinada. A quantidade de pessoas sem trabalhar entre agosto e outubro caiu e ficou em 8,3%. É o menor índice desde 2014. O rendimento dos trabalhadores cresceu 2,9% em relação ao trimestre anterior e ficou em 2.754 reais. E a taxa de informalidade caiu. Desse conjunto de quase 100 milhões de ocupados, aproximadamente 39 milhões são informais. O uso do prefixo 0304 para identificar ligações de cobrança já foi aprovado pela Anatel. Mas antes de entrar em vigor, a medida passa por uma consulta pública, que vai até o começo do próximo ano. Após esse prazo, as empresas vão ter um período de adaptação. Álvaro já não sabe mais o que fazer para evitar ligações indesejadas. Eu tento bloquear, mas é como o cachorro atrás do rabo, porque parece que eles têm vários números diferentes, né? E aí continua. Rayane usou uma função do telefone para bloquear números que não estejam na lista de contatos. Esse telemarketing, quando liga, obviamente eu não tenho agendado, automaticamente se rejeita. A minha paz vale mais. Empresas de telemarketing e serviços de cobrança costumam usar o telefone para entrar em contato com o consumidor. O problema é a frequência abusiva, que está na mira da Agência Nacional de Telecomunicações. A Anatel aprovou a designação do prefixo 0304 para atividades de cobrança. A medida vai passar por consulta pública e deve começar a valer ano que vem. O setor financeiro é o maior ofensor hoje da rede de telecomunicações. É o setor que mais movimenta chamadas curtas e também tem adotado uma conduta abusiva contra os usuários. Após a consulta pública e regulamentação da Anatel, as empresas de cobrança terão 180 dias para passar a usar o prefixo 0304. Ultimamente, a Anatel vem adotando medidas para frear o excesso de ligações de serviços de telemarketing. Desde junho, empresas que fazem propaganda por telefone devem usar o código 0303. Em outubro, a Anatel determinou o bloqueio de linhas telefônicas de empresas que fazem mais de 100 mil ligações por dia. Ou quando 85% das ligações, que geralmente são feitas por robôs, durarem menos de três segundos. Em dias de telemarketing abusivo, Cleofaz faz inveja. Não costuma receber esse tipo de ligação. Acho que eles esqueceram de mim. Não gostam de mim, não me ligam, não me fazem oferecimento de produtos, de nada. Eu sou um privilegiado. O desmatamento na Amazônia Legal caiu entre 1º de agosto de 2021 e 31 de julho deste ano. Foram 11.568 quilômetros quadrados desmatados. 11,27% menor do que no período anterior. Os dados são do PRODES, sistema coordenado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que monitora a região desde 1988 por meio de satélites. Hoje, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A data é importante para combater o preconceito e conscientizar a população de que falar sobre a doença é importante. Estima-se que no Brasil existam cerca de 135 mil pessoas que vivem com HIV e não sabem. A AIDS é uma doença infecciosa transmitida pelo vírus HIV que ataca o sistema imunológico responsável por defender o organismo de doenças. Segundo estimativas do Ministério da Saúde, no Brasil, 900 mil pessoas vivem com HIV e cerca de 135 mil não sabem. O registro da infecção é maior entre jovens na faixa etária de 20 a 34 anos, especialmente entre os homens. Por isso, a importância de buscar uma testagem para saber do diagnóstico e começar o tratamento o quanto antes. Se a gente faz o tratamento, se a gente faz o diagnóstico precoce, o tratamento, antes de chegar nessa fase, a pessoa pode nunca desenvolver a AIDS. E se a gente descobre nessa fase de AIDS, também com o tratamento, a gente consegue recuperar as defesas do organismo da pessoa, melhorar essa imunidade e tirá-la dessa fase de AIDS. Para controlar a doença, o Ministério da Saúde distribui preservativos e testes rápidos. Também oferece gratuitamente medicamentos. Esse hospital, no Distrito Federal, oferece o tratamento e apoio psicológico às pessoas infectadas com HIV. Ainda existe a questão do estigma, de preconceito em si mesmo, em relação à pessoa que vive com HIV. Então, o atendimento da psicologia é muito voltado para a questão da adesão ao tratamento, para a questão da aceitação do diagnóstico, da revelação do diagnóstico, seja para companheiro, companheira ou para alguém da... Esse Instituto Vida Positiva, no Distrito Federal, atua desde 2006 para defender e garantir direitos socioassistenciais das pessoas que vivem com HIV. A ideia é ajudá-las a superar preconceitos enfrentados no dia a dia. O trabalho aqui é de formiguinha, é de cuidar de tudo, assistência em todos os sentidos, até conseguir saírem daqui formados com aquilo que eu disse inicialmente, com uma vida digna e serem respeitados pelas sociedades que tanto os condenam. O Ministério da Educação, em parceria com o governo da Hungria, está oferecendo aos estudantes brasileiros 250 bolsas de estudo em cursos de graduação e pós-graduação para o período letivo 2023-2024. Com a bolsa para estudar no país europeu, o estudante será isento de pagar mensalidade e vai receber ajuda mensal que varia entre 120 e 500 euros, a depender do nível selecionado. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site da CAPES até o dia 12 de dezembro. Robótica, física, quântica, inteligência artificial, temas complicados, mas que estimulam a imaginação e encantam as mentes curiosas. A Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, que ocorre em Brasília até domingo, traz para perto dos visitantes todas essas inovações e mostra como é possível transformar a ciência em assunto do dia a dia. O encantamento não é para menos, afinal, não é todo dia que a gente vê um robô por aí. Eu achei legal ele fazendo yoga e fazendo coração, muitas coisas que eu nunca tinha visto. E esse cachorrinho? Bem diferente, né? E a promessa é que seja também um melhor amigo. A inovação vem de um projeto que capacita pessoas em robótica em Sorocaba, Manaus e Jaguariúna. Tudo de graça. Um robô programável, inclusive para operar sem operador nenhum e sem controle, autônomo. Toda essa tecnologia está bem ao alcance dos olhos e das mãos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Um universo de descobertas em mais de 100 estandes. Mas nem tudo é sobre inovação e computadores. A feira mostra também que é importante conhecer o meio ambiente e a natureza. Para isso, o Zoológico de Brasília também trouxe atrações. Na Embrapa, é possível saber mais sobre o cultivo de hortaliças sem solo, só na água. É a hidroponia. A técnica tem ajudado pequenos produtores a se reinventar. Você pode fazer um cultivo protegido dentro de um galpão, né? Livre de vento, de tempestade, de vírus, de praga. Para quem gosta de camarão, olha eles aí, enormes. São os pitús cultivados em áreas da Codevasf. E a companhia veio para divulgar o trabalho que vem sendo feito nas regiões de irrigação do São Francisco. Os resultados são positivos. E a ideia, além de gerar emprego e renda, é povoar o rio. É um camarão que está ameaçado de extinção, além de ter um valor comercial bastante significativo. Além de muito conhecimento, a diversão também faz parte desta 19ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E é para todas as idades. Na Arena Games, tem espaço para todo mundo. Gamers, esporte eletrônico, cosplayers, colecionadores, aficionados por tecnologia. Quem quiser participar, tem até 4 de dezembro. Venham, porque aqui é muito divertido, é muito legal, experiências novas e é muito bom. É isso, uma ótima quinta para você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho